Muito, muito, muito obrigada, eu amei, eu amei porque eu tava querendo muito, o Henrique usou em mim a base de vocês, vocês mandaram tudo, o pó é incrível, obrigada. Essa é a base, super indica porque eu achei muito, muito boa mesmo, esse é o corretivo e esse é o pó, e eu não sou muito de usar pó assim, eu tenho medo de pesar, só que ele é muito, muito levinho, e eu gostei muito, tô animada pra começar. Eu amo, ai eu amo Vela, meu Deus, como eu amo, eu amo tudo que é cheirinho pra casa, sabonete de mão, eu amo essas coisas, obrigada. E esse presente aqui é muito especial, gente, olha que lindo, olha a delicadeza disso, é de uma loja que eu já postei aqui, que chama Old Studio, é de lingerie, e a dona Sibeli é a coisa mais fofa. Cara, acho muito massa as coisas que tu ganha, só que eu ganhei hoje, boné do super açaí, veio aqui pra casa. Cara, acho muito massa as coisas. Ai, eu tô passando, não, ai. Agora deixa eu postar umas bacarias, o que que eu ia falar? Tô retardada. Baixarias, porque isso aqui é baixaria, isso aqui é de óleo, esse aqui é tipo um crocantezinho, é chocolate preto e chocolate branco. São duas caixas, uma a Manu já atacou ontem. Agora dá pra ver melhor. Isso, isso é alfajor, meu povo. E é sem lactose, sem açúcar refinado, sem glúten, sem nada, e gostoso demais. Esse aqui a gente atacou ontem também. Eu não consigo entender como que fazem um doce tão bonito. Olha que brilha, é degradê. E dentro é Nutella. Ou seja, bonito por dentro. E por último, mas não menos importante, a Kari. Muito obrigada. Eu não esperava nada menos de você. É o melhor pudim do mundo mesmo, eu já comi dois. É muito bom. Ó, tem telefone.